Araçuaí volta a ser destaque na imprensa escrita do Estado, mas desta vez, infelizmente, de forma negativa. O jornal Estado de Minas publicou duas matérias sobre o descaso com o serviço público deixado pelos prefeitos derrotados nas urnas. Entre estas cidades está a cidade de Araçuaí. As edições do jornal Estado de Minas, dos dias 15 e 16 de novembro, retratam em sua página principal o descaso dos prefeitos derrotados nas urnas em outubro em diversas regiões do Estado, que estão suspendendo serviços essenciais em suas cidades, como atraso de pagamentos, demissão de médicos e fim de ações contra a seca, para punir desta forma os eleitores que não garantiram a eles mais quatro anos de mandato. O jornal reportou a situação dos municípios mineiros de Januária, Engenheiro Navarro, Glaucilândia, Bonito de Minas e Araçuaí. Segundo a reportagem, em algumas cidades, principalmente do norte do Estado e Vale do Jequitonha, a coleta de lixo foi interrompida, funcionários foram demitidos, incluindo médicos, servidores estão sem salários, praças abandonadas e obras foram suspensas. Nem mesmo a saúde, o combate à seca e o transporte escolar escaparam do descaso dos gestores que vão deixar os cargos. Araçuaí foi destaque de forma negativa nas duas edições do jornal. A matéria reportou o abandono das áreas sociais às vésperas do fim da gestão e também a suspensão do fornecimento de caminhões-pipa que garantiam água potável para 30 comunidades rurais do município. Situação esta, que foi tema de uma reportagem da TV Araçuaí, exibida no dia 19 de outubro. Nessa época agora está péssimo, a gente vê pela boca das pessoas, só reclamou de falta de água. Aí eu estou pegando água na barragem, eu estou caminhando 5 quilômetros para pegar água na barragem, sabe? Porque os caminhões-pipa, a gente vai lá pedir para as águas e fala que não tem jeito, que não está marcando mais, que parou. Ficar assim, porque a gente depositou a confiança, eles falam que é por causa do prefeito, depositou a confiança nele e agora ele fazer essa via de ação com nós, com o povo. Até antes da eleição estava muito bem, depois da eleição foi um fracasso, acho que só veio uma vez, dois caminhões só e não veio mais. Olha, está uma coisa difícil, porque infelizmente a chuva foi pouca e as barraginhas não encheu, as que encheu já secaram. E tantas criações para a gente também, né? É uma coisa que está complicada aqui. Como é que vocês estão fazendo? Eu estive lá, dia de segunda-feira, com o Cleio, conversei com ele sobre os caminhões-pipa, ele disse que não é problema da prefeitura, é problema da defesa civil, né? Que estava faltando pagamento e não sei o que só resolveu não. Aí a gente está vindo do jeito que pode, né? Em nota no jornal Estado de Minas, a secretarista dual de defesa civil, SEDEC, negou que a suspensão do serviço de caminhões-pipa em Araçuaí tenha sido causada pela falta de repasse de recursos do governo do estado, como tinha afirmado a prefeitura de Araçuaí. Obrigado. Obrigado.